O Edir Macedo não é o falso profeta, o Edir Macedo é o falso merda. Falso merda, quer dizer, ele esteve treinando a sua vida inteira para tornar-se um merda, mas jamais conseguiu se elevar a tão excelsa condição. Ele é aquele negócio, você já deve ter passado por essa experiência, às vezes você está com dor de barriga, pensando urgentemente no banheiro, você chega lá, senta e sai um peito. Pois é, é disso que se trata. O Edir Macedo é um peido vivo, peido vivo. Como é que isso aconteceu ao pobre rapaz? Não é culpa dele, isso aconteceu, é culpa do capeta. Porque é o seguinte, isso aí é um caso de obsessão demoníaca, a obsessão é da seguinte maneira, toda noite quando ele diz que o Edir Macedo vai dormir, sobe do fundo do inferno uma imensa piroca de fogo. entra pelo cu dele, sobe até o cérebro, queima todos os neurônios, transforma tudo em gás. É isso que acontece. Então é um caso, um caso raríssimo de flatulência espiritual. Então, você vê, o Edir Macedo está fazendo uma força danada para se tornar um merda, mas ele não tem conseguido. Quem puder ajudá-lo, por favor, ajude. Então, isso é o melhor que se pode dizer do Edir Macedo, que é um tipo tão insignificante, tão desprezível, com aquela vozinha, meus irmãos, o que é isso, porra? Como é que dão atenção para um cara dele? O Brasil está numa pobreza mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos lá.